E hoje eu vou mostrar pra vocês uma utilidade do Death Tool. Já trouxe anteriormente que o Death Tool é bem interessante com o Shiryu Divino, mas, cara, ele também com o Shuri Divino é bem da hora. Por quê? Porque o nosso Death Tool literalmente desacelera geral com sua skill e ainda aplicando o desacelerador, vai desacelerar ainda mais os nossos inimigos, fazendo com que o Shuri ataque na frente, já arrebente os inimigos antes mesmo deles jogarem e também o Shiryu fica bem suscetível a dar os contra-ataques nos adversários. Então, nesse vídeo, a gente vai brincar um pouquinho de Death Tool, aproveitar que o câncer tá na boca de todo mundo, não é o Death Tool, é o Money Gold, mas pra quem acompanha aqui os vídeos de PVP do canal, acompanha aí a Shiryu, avaliações de personagens, sabem que eu gosto muito do Death Tool. Então, bora lá, aproveitar aí essa vibe deles, com a Build Trichura aqui também, né, que se vocês quiserem ver a gameplay da Build Trichura, vou deixar nos cards, porque já rolou aí no canal a Build Trichura. Trichura, Trichura. Trichura é personagem do Metal Revolution, pra quem joga o Metal Revolution aí. Só espero que ninguém seja banido aqui, né, da minha Buildzinha. Ok, time, dá pra jogar, suave. Então, bora lá, mudar aqui. Porque eu tava vendo que eu venci com o Trichura, né, galera. Trichura dá pra perder, dá pra vencer, o importante é que... Que o Trichura clássico fez a sua participação no vídeo. Então, vamos enfrentar o Orochi aqui. Vê com o Comandante Pandora, velho, aí é ridículo demais. Aí não tem vontade de desistir, mas a gente vai jogar mesmo assim, vamos ver o que que acontece. É por isso que tem que banir o Comandante Pandora mesmo. Ah, é, perdeu o sincronismo, né, da Speed. O Kano com a Athena, não fez diferença nenhuma. O Comandante Pandora vai jogar de qualquer jeito, surrando o nosso dano todinho. Tá com o combinho do Orfeu aqui também. Ah, beleza, pelo menos vai gastar todas as minhas energias. Vai gastar todas as minhas energias. Ah, vou colocar aqui então no Shuro só pra aumentar o ataque. Sei lá. Aí quebrou a espécie. Olha o dano que essa pessoa causa. É impossível. Pelo menos nosso Shiryu vai buffar pra caramba. Ah, vocês tem que sobre... Tem que tancar, né, o carinha. Tá, vamos pra próxima luta. É, vamos enfrentar uma build tapinha. Tapinha ainda com o Shun-MM e Artemis, né. Mas, enfim. Já o Kano passou aqui na frente, né. Estou enfrentando o Doku. Ok, pelo menos eu estou com a proteção, por enquanto, do Shun-MM. Artemis já vai jogar aqui também. Ó, já foi no Death Tour, né. Nervoso com o Death Tour. Eu tenho que neutralizar aqui quem, né. Vai sobrar energia, deixa eu ver. É porque... Não sei quem que eu vou neutralizar. Acho que eu vou neutralizar... Artemis. Ah, o problema é que ele já nerfou minhas energias, né. Deixa eu pensar. Se eu gastar 3 de energia aqui, vou gastar 3 aqui. Vai dar um monoturno ali. Então, beleza. Vamos dar um ataque básico aqui. Aí, eu vou desacelerar aqui, ó. O Aldeba. Que aí, o que que acontece? É, perdi o combinho do Doku também. Parabéns. Mas, vamos buffar aqui, ó. É, esse combinho do Doku tá dando hip, né. Porque na próxima vez... A gente, espero que o... Que o... Onde eu não jogue o primeiro, né. Vamos lá, um Shiryu pra dar aquela proteçãozinha básica. Vamos colocar aqui, então, no Death Tour mesmo. Só não sei se eu vou ter dan... É, vou desacelerar o suficiente pro meu cano, ó, passar na frente da Artemis, né. Lembrando que a Artemis já teve redução de speed, por causa do meu Shura. Vou levar a dar duplo turno ali. Eu só tenho que tankar. Eu acho que eu vou tankar. Eu vou devolver bastante ataque aí nele também. Shiryu podia dar o... O Shield, né. Aí, já arregaça ele também, ó. Ó, o Shiryu não tá nem aí pro seu amigo. Vamos ver se ele vai querer... É, beleza, ele tomou desaceleração aqui. Todo mundo, então... Agora, o meu Shiryu fica muito mais suscetível a... Ter aquele lance do... Do contra-ataque mesmo, os inimigos sendo mais lentos, né. Olha lá. Aplicou agora, ótimo. Já tô com oito... Negócio do Shiryu. Se ele tentar acertar o Shura, ele vai tomar dois contra-ataque. Bonito, né. Ó, o Shura, né. Ele foi, então vai tomar aí, ó. Toma aí, ó. Ok, eu fiquei na frente, ó. Vamos aqui, ó. Direto já na Artemis pra desacelerar todo mundo. Eu espero que desacelere também bastante o cano dele. Cara, o cano dele não desacelerou, assim, tanto assim, né. Ô, parou, né, Aldebaran. Parou, né. Não, o cano dele foi lá pra trás, ó. Foi pra trás do meu Shiryu. Tá bem top, tá bem top. Aqui o Shiryu, ele colocou o Shura na proteção, pelo que parece. Ó, colocou no... Nossa, colocou no Death Tool, muito bom. Então agora a gente já pode colocar... Ah, vou colocar no Shura já de uma vez. Vamos ver aqui se o Espírito elimina aqui a Artemis pra ele não dormir. Ok, faltou um ataque, faltou um ataque que a gente vai dormir agora, mas a gente já vai acordar. Ah, vou atacar aqui o Shun. Isso, a gente acorda batendo ainda. Isso aí é a coisa mais roubada que tem, é isso. O cano agora ele pode tentar finalizar o game, né. Tá com muito stack. Ó, tomou ali. Ó, meu Shiryu já vai jogar, se ele tancar a gente cura tudo de novo. Eu ainda tenho como esconder aqui. Ó, então vamos dar aquela curada. Beleza, ó o Shura que tá aqui no escudo. Que nem que tem esse lance de ficar alterações de Speed e tal. Mas que bom que ficou aqui no Shura, né. Ó, vai tomar uns ataques aqui. É, infelizmente ele não tá muito bem estacado, né. Agora ele tá com dois, mas enfim. Só ver pra cima. Ó, já pegou mais cinco ali. Ó, vai tomar de novo. Ai, quem que foi pra lenda? Ó, foi o Death Tool. Mas o Death Tool desacelerou a galera aqui, né. Infelizmente o Debuff e o Death Tool foi embora também. Mas a gente vai ver aí o que que vai acontecer agora com o Sukiô. Não tem a Artemis, né. Devolve aí o Shiryu. E eu não sei se foi a melhor opção não. O Shiryu vai dar muito contra-ataque. Mas ele gastou bastante ponto de vida ali do Shiryu. É, ali o Kano já finaliza. Opa, vão lá. Devolve o Shiryu. Ah, o Kano dele já voltou, né. Aí foi Paia. Tá muito bem estacado. Ainda tá o Kano aqui, ó. No negócio. Ou não, não sei. Eu tô viajando. Beleza, ele foi. Não, só Tanka, Shura. Tanka. Ah, tem um Shun, né. Então, beleza. Aí a gente faz o quê? Passa aqui pro Shura. E a gente vai finalizar todo mundo agora. Ó, vamos finalizar aqui o Shura. Ó, o outro foi de tabela. Agora vamos aqui no Shun. Já apliquei meu escudo aqui novamente. A gente já vai iniciar a próxima luta aqui, ó. Já a Dana tá aqui em área também. Mas eu acho que ele ainda tem chance de... De me rebentar, né. Vamos ver. Não, a gente vai atacar primeiro. A gente vai atacar primeiro. É porque também o... Deixa eu esconder aqui o Shura. Não tem que esconder no próximo ataque. Aqui ele fica purificando, né. O... O... O cano tem esse lance também. Vou esconder aqui. Ah, agora virou lenda, né. Agora foi. E aqui deu pra vocês verem um pouquinho da mecânica. Mas nós vamos pra mais uma luta aqui. Só pra... Ter aquele encerramento. Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. E vai comentando aí. Você gosta dessa vibe do Death Tool. De desacelerar. Infelizmente o time do inimigo tinha lá o Shun MM. Então... Fica limpando. Então o efeito parece bem menor do que realmente deveria ser, né. Só esqueci que eu estava usando o cano, né. No meu time. E eu bani ele. Parabéns. Mas enfim. Veio o cara aí com Saga Maligno. E Build de Shura. Vamos ver o que vai acontecer nessa luta aqui. Não... Sei lá, né. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estou um pouquinho tenso nessa luta. Eu acho que o meu Tanato vai jogar ainda na frente. Deixa eu pensar aqui então. Pra desacelerar. O time do inimigo mais rápido. Não vou aqui na... É, eu posso na verdade sacrificar aqui o... O Doku. Sacrificar o Doku. Por causa do Tanato, né. Então beleza. Vamos ver se o Doku tanca. Tancou. O importante é que o Doku tankou. Ele vai ter duplo turno aqui com... Com Saga Maligno. Explode. E é isso. Eu não tenho nenhum gerador de energia aqui, né. Então ele não nerfou. Igual teve na luta passada. Contra o cano, né. Que prejudicou aí o desempenho da... Da minha build. No gerenciamento de energia. Só não consegui desacelerar aqui todo mundo bem na roda da 1. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com... Misty Aquário. Assim lógico, né. Que ele pensar que tem outras opções melhores que o... Que o Shura. Ah, sério? Que vai... Cair aqui o... Indo para o nosso... Nossa Senhora. O mesmo tempo que tá aqui. Conectou não, porque acabou aqui o tempo do Ares Galácticos, galera. Acabou. Agora que ia funcionar direitinho o combo, né. Ok, conectou aqui. Né, que bom. Pensei que ia acabar a luta. Então vamos já focar aqui na Artemis. Que é ela que vai incomodar bastante aqui na luta. Deveria ser no Shun também, né. O Shun também vai incomodar bastante. Deixa eu ver, ó. Foi no Shura e foi no Doku. É, o Doku... Foi uma opção por causa do Saga Maligno. Mas enfim. Vamos aqui no Death Tool, que a galera gosta de ir no... No Death Tool. Aí tá vendo que tá todo mundo jogando depois do Shiryu? Aí, fi. Ah, se não precisou do Death Tool desacelerar ninguém aqui. Mas o que que acontece? Todo mundo jogando depois do Shiryu. O Shiryu vai dar muito contra-ataque. Ah, meu Shun não ficou, né. Na proteção. Hipp. Olha lá, já quebrou o escudinho dele ali. Já nerfou também o Cosmo. Beleza. Falta o Shiryu aplicar o escudo no Shun, né. Seria muito bem-vindo. É, ele tem energia pra passar aqui pro duplo turno. Pra quem que ele vai querer passar duplo turno? É, ele consegue resetar, né. Isso aí foi uma jogada até interessante. Ele consegue resetar. Então toma. Vai ali também. Agora a gente explode ele. A gente não tem aquela periculosidade, né. De perder alguém na próxima rodada. Vamos ver o que que ele vai querer resetar aqui. Ó, Artemis. Ó, já desacelerou. Então todo mundo aqui foi pra trás. Quer dizer, a fila não alterou tanto assim não, né. Vamos ver se ele vai querer resetar aqui. Quem que ele vai resetar? Resetou o Shiryu. Mas assim, graças ao desacelerador aqui, né. Como eu citei pra vocês. Tá todo mundo na frente, galera. Tá todo mundo na frente. Deixa eu aplicar aqui no Shura. Eu ia ativar já o Shiryu na frente. Então é isso. Essa aí é a build, né. Infelizmente aí. Galera, não deixou mostrar tão bem ela. Mas essa é a estratégia do Death Tool, né. De deixar aí todo mundo lentinho pro Shiryu. E todo mundo lentinho também. O Shura ataca na frente de todo mundo. E aqueles que poderiam proteger ou eliminar alguém do seu time. Não terá oportunidade. Então mais uma dica aí de Death Tool na sua conta. Caso você investiu nele. Que inclusive ele é baratinho, né. Sei lá. 1, 2, 3, 1. Foi quando eu comecei a jogar como Death Tool. Era 1, 3, 3, 1, né. Agora ele já tá melhorzinho porque eu compro o volume de habilidade dele. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí a vibe do vídeo, né. Para mais vídeos que estão ligados. Vou deixar o do Trixura também aí nos cards. Caso vocês queiram ver. Meu Shura nem tá tão bem ocupado assim, ó. Tá bem em build treinamento. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.